e fala galerinha que tá falando aqui é o gutão hoje eu tô trazendo para vocês aí um vídeo como achar a categoria do passe de batalha 4 semana 4 tá galerinha ele fica localizado aqui no lamaçal nebuloso onde vocês podem ver galera ele fica bem aqui no fundo do mapa tá e fica perto de um helicóptero de um caminhão e de um carrinho de sorvete tá galera é bom e vocês podem ver aqui tem um helicóptero o que eu gostei o outro pode ter um helicóptero aqui perto perto do estúdio galera fica localizado lá no lamaçal nebuloso tá galera a moedinha fica exatamente aqui a categoria tá galera se vocês tiverem gostado do vídeo se inscrevam deixe seu like e ajudei a compartilhar tá galera ele fica localizado bem aqui de frente tá galera no lamaçal nebuloso muito obrigado espero que vocês tenham assistindo esse vídeo tamo junto e fui